Música Aí rapaziada, já tamo aqui na pista Entrando ali no túnel Ó o chulo aí ó Vamos lá jogador, uma toca da raposa aí Partiu BH Primeira parada dos jogadores aí ó Os craques da UZI pra ir fazer o teste Eu achava que era cartão vermelho Mas depois que eu vi que era azul Depois a azul Não sei Fizemos uma parada aqui pra tomar o café da manhã Pão de queijo, tomar um suco Rapaziada, tamo em três carros ó Paiduzinho ali atrás Wheeler aqui Olha a toca A toca aí rapaziada, chegou hein Olha que legal que eu cantar velho O cara tá confundindo eu aqui galera Tá com o seu nome? Manoel Manoel, tamo jeito é essa camisa bonita aí Manoel Ó Cruzeiro Tá cabuloso né, fala comigo Vamos fazer uma foto legal É rapaziada, entramos hein A toca da raposa aí Olha os campos ali galera Que da hora hein Chegamos aqui ó Escola do Cruzeiro Escolinha Aí tropa, vocês aí do vídeo Fala pra mim Qual é o time da cidade de vocês? Aqui pelo horizonte temos Cruzeiro Temos Atlético Mineiro E também o América Olha aí galera Os campos aqui ó Que da hora hein Olha o homem aí ó Deixa eu ver Vira aí Luan Que isso hein Olha como é que o homem tá Tá cabuloso demais E jogador, levanta aí jogador E olha os jogadores aí ó Tropa do Zipa Agora sim hein Ele tá igual um modelo Que isso Esses meninos tão demais Os incapita E a galera Aí ó Esses aí são os craques do Zipa aí Que foram selecionados para o teste Vamos ver quem é que vai passar E vamos ver quem é que vai ficar aí ó Veio quase um time inteiro do Zipa de seu site ó Só aqui tem cinco né Olha lá o Cruzeirense Então vou deixar meus jogadores aqui Depois vou perguntar a cada um deles Eles vão falar com vocês Como que foi o teste Espero que eles sejam aprovados Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Acertou cara Toca aí qual que é o seu nome E aí galera Tudo bom? Prazer Vamos fazer aquela foto legal? Pessoal agora vou mostrar para vocês A casa que os jogadores do Zipa vão ficar Ó Entrando aqui ó Já tem ali Os jogadores aí ó A tropa aí Vem cá Tem um quarto aqui Com a função de Beliche né Olha aí As camas Os jogadores ficarem Aqui nascem mais outros jogadores Ó Legal dormindo ali A galera do Free Fire aí Salve Salve E aí É isso galera Eu não vou ficar aqui Eu vou embora já Na meus pulos Aí ó A casa que os jogadores estão ficando É perto da Toca Estamos caminhando a pé para lá agora A distância da casa que a gente vai ficar Até a Toca é pouca coisa São dois, três minutos no máximo Dá para ir a pé Isso que é bom Vamos treinar lá no seu site Lá ó Lá no seu site né rapaziada Fazendo as fotos aqui ó A tropa do cruzeiro E a tropa do cruzeiro Vamos que vamos E o cruzeiro vai subir ou não vai? Vai subir né Tem que subir o cruzeirão ó Vamos que vamos E aí Isso Vou filmar aqui para a gente ver um pouquinho Lá no seu site Galera o Felipe Machucou Olha que azar Tá sentadinho lá Sentiu hein Sentiu alguma dor Aí ó Entendeu hein Foi nela Ele não tomou gol ainda não né Pedrão ou tomou? Não Nossa Vai galerozinho Teve que sair Bancano Apoiado ali ó Então galera Péssimas notícias O Felipe realmente machucou Tá saindo apoiado Pelos companheiros ali Vamos ver o que aconteceu com ele Se foi alguma coisa grave ou não Pelo visto foi uma torção né Tá com a lesão ali Não tá conseguindo andar direito Isso é muito preocupante O Felipe que veio de patinga Para fazer o teste aqui No Cruzeiro Na toca da Raposa 1 Vamos desejar Melhoras aí Para o nosso jogador Zincapita Vamos Zincapita Não desiste Que aconteceu O Felipe que veio de patinga Zincapita Tosseu o pé Aí os caras do Cruzeiro Falou que é para ir no hospital Ficar uma semana de repouso Perder o teste Nossa Véi Nossa Mano Mas como é que foi? O que aconteceu? O Pedrão tocou para a lateral esquerda Ele foi antecipar E foi lá Solta o seu pé Cadê ele Nossa Deixa eu ver Nossa Véi Normal Aí quando a bola sobrou Eu pisei Eu pisei com o pé Você pisou errado Então Nossa Véi É rapaziada Dessa vez Não deu pro Felipe Ó Logo no primeiro dia Aconteceu essa situação chata Mas não tem problema Vai ficar para a próxima oportunidade Continua acompanhando Essa saga do Zin Aí na vida de jogador Essa ajuda Vai ficar para a próxima autonomia Obrigado.